É compreensível que muita gente estranhe o termo anarcocapitalismo. Existe uma série de motivos para isso. O primeiro deles é que trata-se de uma combinação de dois termos que, historicamente, são encarados como extremos contrários da balança ideológica. O anarquismo de Proudhon e, principalmente, o de Bakunin, são claramente de esquerda, pregam a abolição da propriedade privada. Inclusive foi Proudhon que encunhou a frase propriedade é roubo, por exemplo. Portanto, algo na extrema esquerda. Enquanto o capitalismo é visto como extrema direita, baseado totalmente na propriedade privada e na acumulação de capital. Além disso, enquanto o anarquismo pode ser entendido como uma ruptura total da sociedade, algo utópico e potencialmente catastrófico, capitalismo é o que muitos entendem que é o que vivemos já hoje, ou seja, é o status quo atual. Marx entendia o Estado e os donos de capital como uma coisa só, uma estrutura opressora que é o que está aí, o capitalismo. Como conciliar dois conceitos tão distintos, certo? Isso só pode ser coisa de lunáticos. O pessoal da esquerda acha um absurdo deturpar as ideias anarquistas de Proudhon, misturando elas com o capitalismo. O pessoal da direita geralmente acha um absurdo esse troço de anarquia. Como assim? Isso é uma utopia socialista. Bem, essa foi a minha primeira impressão também, quando eu ouvi o termo anarcocapitalismo pela primeira vez. E sim, existem vários anarcocapitalistas que consideram esse termo ruim. Alguns preferem ser chamados de libertários, ou voluntaristas, ou agoristas, mas o fato é que o termo pegou, e é muito difícil mudar isso depois. Então, seja um bom termo ou não, é o que temos. Mas afinal, o que isso significa? E quero deixar claro aqui para os meus colegas anarcocapitalistas que colocam aqui a minha visão pessoal sobre isso. Lógico que haverá aqueles que discordarão de alguns dos pontos que eu coloco aqui. Antes de continuarmos o vídeo, aproveite para curtir e se inscrever na página. Clique no sininho para ser avisado de novos vídeos. O que é o anarcocapitalismo? O problema é que essa estranheza inicial deriva apenas de um problema semântico, das diferentes definições desses termos. No final das contas, anarcocapitalismo é algo muito simples. Se você entender a ideia em si, e deixar de lado, pelo menos por um tempinho, o conceito original que você tem desses termos. Por exemplo, capitalismo só é conhecido como a união dos donos de capital com o governo pela esquerda, porque essa era a definição de Marx, que era contra o capital. A direita já faz a distinção, visto que deriva-se os conceitos de Rousseau, não de Marx. Governo é governo, mercado é mercado. Quando o mercado exige o governo para funcionar, é o chamado capitalismo de compadrio, ou seja, o capitalismo em que acontece essa fusão entre mercado e governo. Mas, normalmente, capitalismo por si só é quando existe a mínima interferência do governo no mercado. Isso segundo a visão da direita liberal. Ou seja, o próprio termo capitalismo tem várias definições por aí. No final das contas, o termo capitalismo usado em anarcocapitalismo é mais próximo da definição da direita, pois é simplesmente livre mercado e propriedade privada. Mas mesmo esses termos, livre mercado e propriedade privada, tem laços de diferentes conotações. Livre mercado no anarcocapitalismo significa, simplesmente, o direito inalienável de qualquer pessoa de vender algo de sua propriedade para outra pessoa, desde que isso seja feito de forma voluntária. Ninguém é obrigado a vender nada para ninguém, ninguém é obrigado a comprar nada de ninguém. Desde que seja voluntário, qualquer troca é legítima. E isso é, em última análise, o livre mercado. Propriedade privada, na visão anarcocapitalista, é o direito básico fundamental. Todos os demais direitos humanos são derivados desse direito de propriedade. Propriedade refere-se a qualquer bem escasso. Portanto, entende-se a propriedade privada de forma universal, aplicável a terrenos, imóveis, utensílios de cozinha, bens pessoais, escova de dente e outros. Não há distinção, na visão anarcocapitalista, entre a propriedade pessoal e a propriedade dos meios de produção. Se algo é escasso, então existe a possibilidade de ser apropriado por alguém. No final das contas, a propriedade privada, no conceito anarcocapitalista, é a propriedade privada jus natural, tal como definida pelo Locke. Se você é o primeiro a usar, delimitar e defender um bem escasso, ele é seu. Ou você pode adquirir bens também via troca voluntária. Anarquia, da mesma forma, é entendido pela direita como ausência total de regras. Cada um faz o que quiser e ninguém precisa prestar contas de nada. Raul Seixas já cantava isso. Faz o que tu queres, pois é tudo da lei. Mas isso seria um absurdo, uma utopia? Ou iria requerer uma mudança na natureza humana? Ninguém consegue viver em paz sem regras de boa convivência. Apenas se todas as pessoas do mundo se tornassem pessoas boas e comedidas e pacíficas, só assim poderia haver uma sociedade pacífica sem regra nenhuma. Fora isso, entre pessoas normais, não havendo regras seria um caos, certo? Anarquismo, em anarcocapitalismo, porém, não significa de forma alguma ausência de regras. Significa apenas e tão somente a ausência de governo coercitivo. Veja, pode até haver governo, desde que você só participe dele voluntariamente, se você quiser. O que não pode existir é um governo coercitivo, porque isso é, em última análise, uma forma de escravidão. Nós, anarcocapitalistas, acreditamos que existe um conjunto básico de regras, a chamada ética libertária, que é um pequeno conjunto de normas absolutas, que precisam ser obedecidas por todas as pessoas para a convivência pacífica. Além dessas regras universais, as pessoas podem livremente fazer leis entre si, contratos voluntariamente aceitos. Se você assina um contrato, você se compromete com tais leis privadas. Mas de onde surge essa ética? Quem vai definir esse conjunto mínimo de regras que todo mundo precisa obedecer? Bem, esse conjunto pode ser descoberto por qualquer grupo que as procure. Trata-se de uma derivação justnatural. As regras estão aí já, basta descobri-las. Ninguém precisa criá-las. Ninguém vai definir esse conjunto de regras. Você vai simplesmente pesquisar isso e descobrir por você mesmo qual é esse conjunto mínimo de regras que todo mundo precisa obedecer. Qualquer conjunto de pessoas que se dispuser a encontrar, de forma lógica, um mínimo de regras que permita a convivência pacífica, vai fatalmente chegar a um conjunto de regras muito parecido. Quanto mais gente entrar nesse grupo, maior a tendência desse mínimo de regras absolutas se resumir à ética libertária. Alguns anarcocapitalistas consideram ser possível até derivar logicamente, a priori, quais seriam essas regras. O exemplo mais avançado disso é a chamada ética argumentativa. Tem um vídeo no canal sobre isso. O que é a ética argumentativa? Note que não estamos falando que a totalidade das regras serão parte dessa ética universal. Ela é apenas um pequeno conjunto de regras. Nem estamos afirmando que a totalidade das pessoas do mundo irão concordar com o exato mesmo conjunto de regras. Apenas que esse conjunto existe e a tendência, quanto mais pessoas procurarem esse mínimo ético, mais nítido ele se torna. Eu mesmo, como advogado, consigo perceber que um grande número de outras regras terão que ser negociadas, principalmente no que se refere a punições para eventuais infrações. A questão toda é que, ao invés de definir as regras como um país obrigando todas as pessoas a aceitarem aquele mesmo conjunto de regras, usando a força, ou seja, usando a coação coercitivamente, entendemos que essas regras podem ser definidas pelo mercado. Empresas de leis privadas geram um conjunto de leis que as pessoas compram junto com a segurança associada a essas leis. A exata mesma ideia do governo, não é isso? O governo não se propõe a fornecer segurança para você em troca de você aceitar, obedecer determinadas leis, que incluem, eventualmente, pagar imposto? A diferença, nesse caso, é que você pode comprar o governo que você achar melhor. Você não é obrigado a aceitar só um governo em função de onde você nasceu ou onde você mora. Explicamos esse conceito em detalhes no vídeo O que é uma sociedade de leis privadas. No final das contas, o anarcocapitalismo não é uma ideologia como a esquerda ou como a direita, como o comunismo ou o socialismo. É, na verdade, uma disciplina jurídica inovadora. A ideia de que existe um conjunto de regras não coercitivas que permite a convivência humana pacífica, desde que um núcleo universal, uma ética libertária universal, esteja presente. De fato, do ponto de vista desta ética libertária, qualquer legislação coercitiva, qualquer ordem que um deputado inventou lá em Brasília e você é obrigado a seguir, é uma forma de escravidão. Que direito tem um deputado de te obrigar a fazer alguma coisa? Sua liberdade é algo inviolável e desde que você não agrida o PNA, o princípio da não agressão, não agrida a ética libertária, você só deve obedecer a uma lei se você aceita essa lei, se você explicitamente, em um contrato, aceitou aquela lei. Se você quer entender melhor o que é o PNA, então veja o vídeo O que é o PNA. Viu como foi rápido? Você já entendeu a ideia base do narcocapitalismo. Ninguém tem o direito de impor regras para você ou punir você por qualquer coisa que você tenha feito, a menos que isso seja contra algum contrato que você assinou explicitamente ou que você tenha violado aquele conjunto mínimo de regras da ética libertária. Agora, imagine que isso existisse aqui no Brasil. Você certamente é a favor de um conjunto pequeno de leis, onde você pague uma mensalidade, ou impostos, ou como queira chamar, baixos. Mas ao mesmo tempo, tem uma grande segurança pessoal. Tanto uma garantia de que não vai haver crime, que as pessoas não vão roubar seus bens, não vão roubar sua propriedade, nem vão te agredir. Mas também a garantia de que, se você sofrer um acidente, você vai ser cuidado por aquela empresa de segurança privada, que foi o seu governo que você escolheu aderir. Empresas de segurança privada vão precisar cortar custos, oferecer um melhor serviço pelo menor custo. Sustentar centenas de deputados vivendo em condições nababescas em Brasília, nem pensar. A empresa que fizer isso vai à falência. Se o governo brasileiro tivesse concorrência, iria falir rapidamente. O mercado é muito eficiente em garantir serviços otimizados pelo menor custo. Ah, mas quem garante que isso iria funcionar? E se eu não encontrar nenhuma empresa de leis privadas que eu goste das leis? Ah, e se a minha empresa de leis privadas não cumprir o contrato dela comigo, começar a me perseguir? E se uma pessoa assinou as regras de uma empresa de leis privadas, e a outra pessoa assinou as regras de outra empresa, e agora essas duas pessoas têm uma disputa judicial? Como resolver qual lei aplicar? E quem iria cuidar dos pobres que não tem dinheiro nem para pagar uma empresa de leis privadas? Bom, essa é a beleza da coisa. Existem saídas para todas essas situações. O anarcocapitalismo é estudado há mais de um século e tem diversas respostas para isso. Algumas respostas podem ser simplesmente tiradas do próprio direito internacional, que já lida muito com isso. Outras podem ser obtidas na Common Law, que é uma disciplina jurídica muito comum em países de língua inglesa. Nem vou listar todos os vídeos do canal em que explico esses pontos, mas se você procurar, vai achar respostas para tudo isso aqui no canal. Se você ficou com alguma dúvida, pergunte nos comentários. Certamente vai ter um colega anarcocapitalista que vai responder para você a linha geral da coisa. Agora, se tudo que o anarcocapitalismo prega é que você só precisa obedecer um mínimo predefinido de regras, e mais as regras que você aceita voluntariamente, de onde vem a propriedade privada? Bom, todas as derivações do mínimo de regras necessárias para a convivência humana indicam que só existe uma forma de partilha pacífica de recursos escassos, que é a propriedade privada justnatural. Tanto através do método indutivo da ética argumentativa, quanto da busca daquele mínimo de regras possíveis, sempre se chega a que a propriedade privada é algo central para a convivência pacífica entre as pessoas. Veja o vídeo Existe Propriedade Privada Sem Estado para melhores detalhes sobre isso. E de onde vem o livre mercado? Lembre-se, se você não fere a ética libertária, você pode fazer o que você quiser, você pode vender o que quiser para quem quiser, usando o que achar melhor como dinheiro. Desde que nenhuma das partes seja coagida, o livre mercado é uma decorrência lógica da ética libertária. Então, ninguém pode impedir ninguém de ter uma arma, comprar ou vender uma arma. Da mesma forma, ninguém pode impedir ninguém de ter drogas, comprar ou vender drogas. Se você não gosta do comércio de armas ou do comércio de drogas, a alternativa que você tem é buscar uma empresa que tenha tais regras, buscar uma região em que muitas pessoas subscrevem a tais regras, ou convencer pessoas a assinar tais regras também em sua empresa de leis privadas. O importante, e isso é muito importante, por mais que você não goste de armas, por mais que você não goste de drogas, você não tem o direito de impor essa sua vontade a outras pessoas. Impor a sua moral a outras pessoas fere a ética libertária. É buscar pensar antes em obedecer a ética libertária, e só num segundo momento, se isso seria melhor ou pior para as pessoas. Porque a visão é que, sem a ética libertária, estamos vivendo em escravidão, e ninguém tem o direito de impor regras a você, a menos que não exista absolutamente nenhuma outra forma de manter a convivência pacífica. Historicamente, o anarcocapitalismo deriva do justnaturalismo, que vem desde lá de Bastiat, John Locke, Rousseau, inclusive, e tantos outros. A teoria evoluiu em paralelo com a escola austríaca de economia, do Hayek, Mises e outros, mas foi Murray-Hoffburn que uniu as duas escolas de pensamento, gerando a ideia do anarcocapitalismo. Ah, tem um vídeo sobre essa história no canal também. Quem inventou o anarcocapitalismo? Você pode ser religioso e libertário? Claro, a maior parte das pessoas religiosas já é, já segue a sua fé, mas não força outras pessoas a também seguirem a sua mesma fé. Se você não obriga outras pessoas a seguirem algo que você acredita, você é um libertário. Posso ser funcionário público libertário? Claro que sim. São coisas diferentes. O que você acredita ser a melhor sociedade justa é a organização social que existe hoje, a realidade que você vive hoje. Tem muitos funcionários públicos libertários, aliás. Até porque quem já trabalhou ou trabalha no governo, geralmente são as primeiras pessoas a repararem a sua total inutilidade. Posso ser libertário e estudar em universidade pública? Lógico que sim, mesmo caso acima. Posso ser libertário e pagar impostos? Aí não. Imposto é roubo. É sua obrigação moral fugir ao máximo do pagamento de imposto. Mas lógico, não queremos mártires. Se você achar melhor pagar para não comprar uma briga com o Estado, o pague. Posso ser anarcocapitalista e votar? Desde que você não obrigue outras pessoas a fazer algo, é seu direito sim. Votar não legitima o Estado. Porque nada legitima o Estado. O Estado, por sua natureza, fere a ética libertária ao impor coercitivamente regras. E, portanto, jamais será legítimo. Ah, mas como o anarcocapitalismo iria resolver o problema do meio ambiente? Como o anarcocapitalismo iria resolver o problema da desigualdade social? Novamente, busque os vídeos do canal. É muito mais simples do que parece. Tem vídeos sobre tudo isso. Mas, via de regra, entendemos que a ética libertária é inegociável. Mesmo que ela piore o meio ambiente, mesmo que ela piore a desigualdade social, não há nada que possa ser feito. Porque a alternativa a isso é a escravidão. E a escravidão é, na nossa visão, inaceitável. Finalmente, o anarcocapitalismo é de direita ou é de esquerda? Olha, a nossa visão é que simplificar o espectro político em dois lados é uma besteira. Na verdade, é uma estratégia feita tipicamente por um dos lados que quer se colocar como o lado bonzinho e quer colocar todo mundo que não acredita nas coisas que ele acredita do outro lado, como o lado ruim. De fato, entendemos que posicionamentos políticos são multidimensionais e, portanto, não. Não somos nem de esquerda nem de direita. O diagrama de Nolan é um pouco melhor para explicar isso. Mas o ideal mesmo é deixar essas classificações para lá. Agora, talvez o ponto que a maior parte das pessoas tem a dúvida é o seguinte. Como nós, anarcocapitalistas, pretendemos implementar o anarcocapitalismo? Vamos fazer uma revolução e derrubar o governo? Ou vamos eleger representantes que diminuam o Estado até a extinção dele? Bem, existem sim alguns anarcocapitalistas que pregam uma coisa ou outra. Mas eu acredito que a maior parte dos anarcocapitalistas sabe que essas alternativas são pouco prováveis de funcionar. Nenhuma milícia anarquista seria tão forte quanto um exército estatal. E a maior parte da população é literalmente gado. Ama ser escravo de políticos e obedecer ordens. É pouco provável ganharmos isso pela via eleitoral. Minha visão é que o anarcocapitalismo é inevitável e a sociedade vai naturalmente caminhar para isso. Sinais disso estão em toda parte. E o motivo por trás disso também é claro. O que vai levar a sociedade ao ancapistão, a informação ampla, barata e descentralizada. Quanto mais tivermos informações sobre outras pessoas, quanto mais barato forem essas informações, quanto mais cada um de nós se torna consumidor e produtor de informação, mais tendemos a isso. Informação descentralizada leva a uma perda de poder de grandes estruturas hierárquicas. Não só o governo fica em posição economicamente vulnerável, mas também grandes empresas passam a ter desvantagens em relação a serviços prestados diretamente no livre mercado. Mas não é só isso. Com informações amplas, cada vez surgem mais bolhas de pensamento. Você certamente já reparou isso. Hoje em dia você tem a bolha dos petistas, tem a bolha dos bolsonaristas, tem a bolha do MBL. Cada um está na sua bolha e é pouco provável que se consiga conciliar todos esses pensamentos políticos em um único poder central aceito voluntariamente por todos. Quem vai sair ganhando dessa guerra? Quem não se importa com os lados e enxerga governos apenas por sua função real, ou seja, prover leis e segurança em função dessas leis. No final das contas, os governos vão naturalmente migrar para empresas de segurança. E a gente vai poder escolher qual é o governo simplesmente mais custo eficiente para você pagar os seus impostos para ele. Mas mesmo antes disso, se você já entendeu que o governo é ilegítimo por definição, bem, você já está vivendo no Capistão agora. Se o governo é ilegítimo, ele não passa de uma máfia. Tal como existe o PCC, comando vermelho, existe também o governo federal, governo municipal, governo estadual. Todos são máfias que hoje obrigam você a pagar uma taxa de proteção, um imposto, quer você queira, quer você não queira. Essas máfias todas vão perder poder nos próximos anos. Então é isso daí. Quer você acredite ou não na ideia, já vivemos no Capistão. Seja bem-vindo. Obrigado por assistir nosso vídeo. Comente abaixo se tiver dúvidas ou sugestões de novos temas.